Tem elenco até pra quatro competições, se inventar uma quarta competição aí, chegando o Ala, Rossi, agora o Luiz Araújo, e aí a possibilidade de trazer outros atletas, tem elenco pra jogar várias competições. Zinho, tudo isso, se trouxer o Claudinho também, Jesus, aí dá pra jogar o Flamengo contra o Flamengo. Não, não tô falando alguma coisa que não é verdade. Dá pra montar dois times titulares. Se trouxer o Flamengo, se trouxer o Claudinho. Meu querido, assista até o final que o vídeo tá sensacional, rapaziada. Comentando aí sobre o Flamengo, né, tá montando aí dois times, time A, time B, pra ganhar até três competições, né, vocês viram aí na prévia. Vamos bater um papo aí também sobre a situação do Luiz Araújo, sobre a situação, nos falaram um pouquinho de Claudinho e Pedro. Tem informação também sobre o Pedro. Vamos acompanhar aí, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, tem um botão logo aqui embaixo, inscrever-se. Atualizando a situação do Marcos Braz com o Gabigol, mas sobretudo o time que o Flamengo tá montando. Meu Zinho, vou te contar um negócio, hein. Vamos ver aí, galera, vambora. Parece que lá no Flamengo deu a ingresia também. Ih, Pascoal, eu gosto de você, Puri, Pascoal lê pensamentos, ele percebe os momentos aqui, mas antes da ingresia, porque o Braz falou assim, teve discussão, sim, mas já tá tudo zerado. Teve apresentação. É titular, é reserva, precisava, não precisava, Luiz Araújo, duas reservas? Contratou dois, que o outro já tá lá também treinando, né? O outro é quem? O Alain é reserva? Não é não? Eu não sei. Hashtag ESPN FCBR, o Alain é reserva. Oi, titular, eu quero ouvir o Luiz Araújo, que foi apresentado hoje, já tava treinando desde a semana passada, já já o Marcos Braz. Isso que o Pascoal tá falando aconteceu, mas vamos ouvir o Luiz Araújo. Com certeza, melhor elenco da América pra mim, disparado, com grandes jogadores que tem aqui. Não é à toa que, como já falou, é o último campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Tô muito feliz de poder jogar com esses jogadores. Vou aprender muito com eles, também vou ajudar a todos. A minha qualidade, sou muito veloz, finalizo bem, tenho um bom um contra um, então com certeza vou ajudar ali, jogar pelo lado direito e mais aberto no campo. Eu tenho muito a agregar nesse elenco. É muito bom estar de volta ao Brasil, estar perto da minha família. Rio de Janeiro é maravilhoso, como já falavam. É uma semana que eu tô aqui, já tô gostando muito, mas tô ansioso sim pra minha estreia. Tô treinando forte, tô treinando duro. E agora quem decidisse é o Sampaoli, eu tô à disposição e quando ele precisar eu vou estar pronto pra entrar em campo. O homem de velocidade aberto pela direitazinho. E aí a gente fica se perguntando, né? É pra jogar como nesse Flamengo? É pra partidas específicas? Tem chance de ser titular de forma rápida? Eu penso logo na questão do lateral direito, né? O lateral direito hoje é o Wesley. O Sampaoli já liberou o Varela pra achar um clube. E tem o Mateuzinho se recuperando. Pela característica do Wesley, ter um outro cara rápido ali pela direita, dá certozinho? É assim, o conselheiro Miranda, né? Já mandou mensagem aqui. Já mandou colocar o Everton Ribeiro no banco. E acompanhado da partida da nação, né? É, já falou logo. Ah, vai entrar no lugar do Everton Ribeiro. Todo mundo que é contratado no Flamengo, coitado, é o Everton Ribeiro que sai. Mas eu tô com o Mauro Naves. Eu acho que ele vem pra ser, vai compor bem esse, e aí eu concordo com o Luiz Araújo. O melhor elenco, né? É o do Flamengo. E as contratações aumentam ainda esse leque de opções. Isso não quer dizer que é o melhor time no momento, né? Jogando. Não é o melhor time. O líder do Campeonato Brasileiro é o Botafogo. E as outras competições é mata-mata. Então, aí agora é aquela coisa, né? É cada rodada decisiva. E já tem uma decisão. No meio de semana, na Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. O Luiz Araújo é bom jogador. Ele já falou as características dele. Aberto pelo lado direito. Ele vem pra ocupar o lugar que o Marinho não ocupou nunca. O Marinho foi contratado pra fazer essa função. Só que os inventores que foram contratados pelo Flamengo, pela diretoria do Flamengo, essa diretoria aí contratou os inventores, né? O Paulo Souza, o Vitor Pereira, que botaram o Everton Ribeiro de ala à esquerda, que colocaram o Marinho de lateral esquerdo. O Marinho chegou a jogar de ala. Então, assim, defesa ao Marinho, poucas vezes ele foi utilizado na função dele mesmo, né? Aberto pelo lado direito. E não rendeu, não agradou, né? E aí ainda houve os problemas aí de indisciplina, enfim. Já foi embora. E aí vem o Luiz Araújo, que vem compor esse elenco do Flamengo pra ocupar esse lado direito. E vai jogar vários jogos. O presidente do Corinthians já falou que o Corinthians não tem elenco pra três competições. O Flamengo tem. Tem elenco até pra quatro competições. Se inventar uma quarta competição aí, chegando ala, rosse, agora o Luiz Araújo e aí a possibilidade de trazer outros atletas, tem elenco pra jogar várias competições. E aí o Sampaoli, que tem que ser o cara pra ter a gestão desse elenco e saber utilizar, saber utilizar, escolher pra cada partida, pra cada competição, característica de competição. Pontos corridos é uma coisa, mata-mata é outra. Agora é um grande elenco e o Luiz Araújo tá empolgado, tá feliz. Chega no clube que vai proporcionar pra ele, né, ele jogar o seu potencial, o seu futebol que ele tem, com essa empolgação, vai ser útil. Mas não é titular, não chega como titular. Já tomei uma cornetada aqui na hashtag pra ficar esperto. Eu pedi mensagem, chegou mensagem. O Vieira tá falando assim, ó, sobre o Luiz Araújo, os torcedores e os jogadores já entenderam que não existe esse negócio de titular absoluto e vocês ainda não? Tá me dando uma cornetada aqui, é isso? Não, titular não tem mesmo, né, porque o distinto... Ah, tem não, né, tem não, né. O distinto treinador do Flamengo, ele gosta de fazer algumas alterações, ele tem algumas peças que ele mantém. Mas depende, por exemplo, o Luiz Araújo vai ser muito útil ao Flamengo quando precisar daquele jogador pra quebrar a linha no um contra um. Ele tem um bom drible, ele tem velocidade, ele bate bem de perna à esquerda. São as principais características dele. Agora, o Flamengo precisa desse jogador? Precisa. O Flamengo tem um pela esquerda que faz isso. Tem até dois, né, tem o Cebolinho e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é diferente, o Bruno Henrique é força e velocidade, é arranque. Sim. O Tipolino já é do drible de aparecer, tal, dá um e dois, Agora, o Bruno Henrique, você pode botar... Mas tem o Ayrton Luca que faz isso também. Também, também faz, também faz, também faz. Também faz. Então, Zinho, tudo isso, se trouxer o Claudinho também... Jesus. Aí dá pra jogar o Flamengo contra o Flamengo. Não, não tô falando alguma coisa que não é verdade. Dá pra montar dois times titulares. Se trouxer o Flamengo, se trouxer o Claudinho. Aí você vai jogar o Flamengo, vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo, o A contra o Flamengo, o B. Porque aí, gente, vai ganhar campeonato? Aí é uma outra situação, porque quando se torna mata-mata, Libertadores, o Campeonato Brasileiro não. São 38 rodadas. É uma coisa distinta de campeonatos de Copa do Brasil e Libertadores da América. Os dois vão entrar nessa fase de mata-mata, a Libertadores e a Copa do Brasil. Aí, pode-se utilizar em todas essas peças. Eu já disse aqui, se o treinador do Flamengo reclamar do elenco que ele tem, é uma injustiça. É uma injustiça. Tudo que ele pensa de futebol... Ele não reclama porque o time continua contratando também pra ele. Quem é que falou aí que o time não tem titular? O Vieira. O Vieira falou que é isso, que é todo mundo titular. O Edis também. Olha só, Vieira, eu também sou o Vieira, prazer em falar com você, mas assim, eu acho que alguns titulares têm. Ele mexe muito no time e não repete, mas eu não imagino, estando 100% em forma, que o Rascaeta não é titular do time. Ah, tá, não, não sei esse jogo aqui, eu acho que ele não joga. O Bruno Henrique, com a ascensão que está tendo, volta sim a ser titular pra mim. O Gerson, pelo que começou a jogar agora com o Sampaoli, pra mim é titular. Aí o Luiz Araújo, aí vai ficar aquela história. Cara, então tira de novo o Hefton Ribeiro, põe ele ali pela direita. Não, ele pode jogar Pedro e Gabigol. Aí já não vai ter essa vaga mesmo do Hefton, nem pro Hefton, nem pro Luiz Araújo. Essas mudanças o Sampaoli gosta mesmo de fazer. Um dia vão jogar os dois juntos na frente, outro dia não vai. Vai ser Bruno Henrique mais um, enfim. Mas o Luiz Araújo vai ser muito utilizado. Concordo tudo com o que o Zinho disse. É isso aí, é elenco. Pô, vou usar. Mas, tomara que ele tenha mais sorte do que o Marinho. Porque o Marinho, se você olhar a entrevista do cara ali, ah, eu tenho drible rápido, eu jogo aberto, eu faço isso, tem velocidade. É o Luiz Araújo mais técnico, né? É, mas enfim, o Marinho veio também pra ser essa opção e não foi tão utilizado, enfim. E acho que o Luiz Araújo, com este técnico, também estamos falando que o Marinho passou por outros técnicos, né? Diferentes, os inventores, como diz o Zinho. E com o Sampaoli ele vai ter mais chance. Você falou que quem é titular? Aí tá chegando outro, chegou do Atlético Menino também? Ah, Alan, tá em recuperação, já tá lá no Flamengo. Então, daqui a pouco pode ser utilizado quando acabar o processo de recuperação. Tem que avisar o Pugar, o Thiago, que estão por ali, tem muita gente pra aquela vaga. E lá na frente... Arrascaeta. Ah, e você sabe que o Pedro recebeu consulta pra ir embora e não quis ir? E já falou, não quero não, obrigado, que o projeto esportivo não me interessa. Era do Al e Lá, o time agora é comandado de novo por Jorge Jesus, que já tentou fazer uma proposta. Salário seis vezes maior, então nem sempre é o dinheiro que pesa. Que a gente falou muito, ah, mas poxa, o fulano vai ganhar quatro vezes ou três vezes. O que eu li, né, que ele teria recebido o Salário seis vezes maior, mas não quer ficar esquecido lá. Quer ficar no Flamengo. O que que o Salário quer falar? Quer titular? Não, só porque você falou assim, arrascaeta. Aí eu lembrei que fez um partidaço no jogo contra o Fortaleza, 2x0 Flamengo. O jogo em que o Gabigol torceu o pé e está dando o que falar. Porque houve ali um trelelê entre ele e Marcos Braz no vestiário depois do jogo. E aí o Marcos Braz falou, não, 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 peraí que nem nada disso. Explica então, Braz. A discussão minha com o Gabriel começou quando a gente, quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Por quê? Não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora se ele for sorteado o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo. Se for sorteado ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí, para frente, é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo. Está aí o posicionamento do Marcos Brazinho. E só antes de passar a bola em relação ao gramado, o Brazinho em outro ponto da entrevista fala assim, ele já reclamou, outros jogadores já reclamaram, mas média de 90 jogos por temporada só se colocar o gramado sintético. Então reconhecendo que existe ali problema com o gramado do Maracanã. Zinho, o que você achou? Muito normal tudo isso que acontece no vestiário. O problema é que no Flamengo tem X9, né? Os caras fazem a fofoca rapidamente. Já solta, já dá isso aí e vira um tubo. E olha que o Flamengo ganhou o jogo, hein? Se o Flamengo não ganha o jogo, a repercussão ia ser muito maior dessa discussão. Mas cansei de ter esses problemas dentro do vestiário. Porque a gente vai falar é com o dirigente mesmo. Ah, o campo está ruim. Não molhou. Ah, o gramado está alto. A gente chega... Ó, pelo amor de Deus, ô diretor. Aí assim, eles são amigos, já são parceiros. O Gabigol e o Marcos Braz. Eles são parceiros de, assim, você vê o estilo dos dois, são parecidos. E aí tem essa intimidade mesmo e vira uma discussão. Mas não assim, não é que eles agora são inimigos. Esquece. Não tem isso. O que teve é uma discussão que o jogador está certo. O Gabigol está certo. Se o gramado está ruim e ele torcer o pé por causa do gramado, ele tem que ir reclamar mesmo, tem que falar. Pelo amor de Deus, gente, fiquei fora do jogo. Fui substituído por causa disso. Aí é o estilo que reclama, como fala. Aí o dirigente e o Marcos Braz, ele é bocudo, eu conheço ele. Ele fala mesmo, ele discute. Por isso que ele falou assim, ó, esse problema da discussão é minha com ele. Não precisa de intermediário, não. Discutimos mesmo, falamos, brigamos ali por uma situação e vai ser resolvido. Aí eu acho que isso aí faz parte. É ali dizendo, não pode, assim, de uma situação dessa, virar um ambiente pesado, de inimizade, que eu não acredito, entre o Marcos Braz e o Gabigol. Porque, pela informação que eu tenho, eles são parceiros. Então, há cobrança. O cara já está chateado porque saiu do jogo. Quem entrou no lugar dele? O Pedro. Se fizer gol, ele já fica preocupado. O cara tem isso tudo com o jogador. E aí, naquele momento de nervosismo, ele apelou, discutiu. Agora, a questão dele ficar, ele tem que ficar mesmo. Porque aí é para o bem dele. Se ele, se ele é sorteado e não está lá, um DOP positivo, até provar o contrário, até ir para a justiça, isso causa um problema muito maior. Então, aí o Marcos Braz foi correto. Olha que eu tenho criticado a conduta aí na contratação de treinador. Saiu um, saiu o outro. Mas, nesse caso aí, ele chamou a responsabilidade. Está certo o Marcos Braz. Ó, o Gabigol, você vai ficar aqui. Está de bicudo, está chateado, está machucado. Mas você tem que ficar que é para o teu bem. Se você for sorteado, não tem que ir embora agora. Então, assim, tudo normal de vestiário, de ambiente de jogador com diretoria. Cada um faz seu papel, né? Não, eu acho assim, a gente não convive lá, né? O Zinho falando do X9, ele deve conviver lá toda hora. É o seguinte, é claro que a relação, talvez o jogador que melhor se relacione com o Braz é o Gabigol. Tanto que, às vezes, a gente até vê críticas ou lê. Ah, o Braz passa muito pano para o Gabigol. Aí é o que tudo indica que está fazendo certo, né? Porque na frente das câmeras está junto e quando tem que chamar atenção, chama lá dentro. É, deve ter acontecido, só o X9 para nos esclarecer, exatamente isso. O Gabigol chateado. Pô, Braz, nós vamos jogar nesse campo aqui até quando? O Braz, do jeito que é bocudo, como diz o Ruzinho, deve ter dito. Pô, você que eu sou, o que que eu vou falar, planta a grama? Sou eu, o cara daqui, não é assim? A solução seria o sintético que no Maracanã não vai lá. É, bate aquela bola. E aí entrou o negócio do top, que aí o outro chateado, eu vou embora para casa e tal. Não, não, peraí, foi o Tanuri que avisou. Pô, não vá não que vai dar isso. Aí o Braz deve ter falado, pô, fica na sua aí. Já não pode perder você para os próximos jogos. Normal, já deve estar hoje numa boa lá. Isso aí, isso aí, vou falar pra você. Isso aí é sem grisinha, mata no peito e sai jogando. Isso aí não é nada, não. Já teve que puxar alguém no vestiário de canto, Pascolzinho? Mas cada um tem um estilo, né? Cada um tem um jeito. É, mas isso aí é normal. Porque o que o Gabigol sentiu, ele se sentiu prejudicado. Sim. Olha, não vou poder jogar por conta no campo. Então, isso me prejudicou. Porque o cara quer jogar. E aí, ele desabafa, aí o Braz tá lá junto e tal, tem um bate-boca. Normal, gente. Ih, eu já vi coisa muito pior que isso. E já passou. Ah, já acabou. Isso aí é nada, isso aí é nada. Isso aí é nada. Ou o Claudinho não vem. É, Pascolzinho, time que o Flamengo tá montando, meu querido. Segura a marimba aí que o bagulho vai ficar doido. O Claudinho, tem Alan, Luiz Araújo, Pô, é De La Cruz, quem sabe pode vir também. Pois é, o Claudinho também tá em negociações, de negociações segue. Em breve, a gente vem aqui e atualiza vocês sobre a situação do Claudinho, tá? Tem a questão do Pedro, que ele tocou. Ô, Jorge Jesus! Sai fora, meu irmão! Sai, rapaz! Porra! Quer levar o... Jorge Jesus quer levar o Pedro? Ainda bem que o Pedro já recusou. Falou que quer continuar sendo convocado pra seleção e coisa e tal. Não quer se esconder, com todo respeito, a Arábia. Mas não é um futebol... Por mais que esteja pagando muito bem, né? Não é aquele futebol, né? Ou o Pedro vai pra Europa, ou ele continua no Flamengo. E sobre a treta do Gabigol, como é? Eu falei isso aí, gente. Isso aí é... É... Acontece, entendeu? Às vezes na Várzea, porra, tu jogando ali. O teu amigo de infância erra alguma coisa, tu fica bolado, xinga todo mundo. Depois, porra, de camisade. Não, desculpa, porra. Esquentei a cabeça ali. Isso aí, cara. Tá tranquilo. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão, Solações Brunegras.